Transforme seus sonhos em objetivos. É isso que você precisa fazer se você quer alcançar algo na sua vida que você ainda não alcançou. Você tem que pegar tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você quer, aquilo que você mais sonha e começar a transformar eles em objetivos. O que você pode fazer, que tipo de pessoas que você pode se aproximar e gerar contatos que vão direcionar você para a realização daquilo que você mais quer. Então comece agora a transformar os seus sonhos em objetivos para que você consiga quantificar, direcionar, metrificar para que você consiga entender o que você precisa fazer para alcançar aquilo que você quer alcançar. Para que você não passe a vida inteira de uma certa forma se sabotando falando que você não é capaz, se julgando não capaz de conseguir algo. O que você tem que entender é que se alguém já alcançou algo ou aquilo que você quer, o próximo daquilo, você também pode. É isso que você tem que entender. Que tudo é possível a partir do momento que você acredita, a partir do momento que você busca entregar o seu melhor todos os dias, que você busca pessoas que vão se conectar com você para direcionar você e, de uma certa forma, fortalecer o seu caminho, fortalecer a sua jornada, direcionar, falar para você qual caminho é melhor para você seguir, o que você vai fazer que pode dar certo, o que pode dar errado. É isso que você tem que fazer a partir de agora. Para que qualquer sonho se realize, ele tem que se tornar objetivo. Você tem que querer demais ele. Você tem que olhar para dentro de si mesmo e falar todos os dias. Eu quero, eu posso, eu consigo. Todos os dias. Acredita que é possível. Dê o primeiro passo e vai fazer acontecer. Faz, como eu sempre falo, aquilo que ninguém pode fazer por você, que é entregar o seu melhor, que é acreditar. Isso você tem que fazer todos os dias. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é a partir do momento que você levanta para um novo dia. É começar a entender o que você pode fazer diferente em direção daquele sonho que agora vai se tornar objetivo. Que a partir de agora você sabe o que precisa ser feito, qual o próximo passo, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Se der errado, o que você pode fazer para modificar, para continuar em direção dos seus caminhos com a adaptação. É isso que você tem que entender. O que vai diferenciar os seus sonhos da realização é um objetivo no meio do caminho. É você entender que pode ser alcançado. Só que para que possa ser alcançado, você tem que querer se dedicar, buscar conhecimento específico para alcançar esse objetivo. Mas eu sempre falo e sempre vou falar. O primeiro passo para tudo é você querer. Porque se você quiser realmente algo, você vai buscar meios, você vai buscar pessoas. Eu posso falar isso para vocês hoje com propriedade. Porque a partir do momento que eu parei só de falar, eu quero isso, eu quero aquilo, e comecei a buscar estar mais no meio de pessoas que é relacionadas aos objetivos que eu tenho, aos resultados que eu quero ter, as coisas começaram a fluir melhor, começaram a encaminhar melhor, começou a ter mais energia direcionada para a realização. E é isso que você precisa ter a partir de hoje, no seu dia a dia, na sua vida, na sua jornada. Para que você consiga, de uma certa forma, melhorar os seus resultados. Comece a fazer isso a partir de hoje. Pegue aquele sonho que você tem, independente se é grande ou se é pequeno, se é a longo prazo, se é para curto prazo, mas comece a direcionar ele. Hoje, coloca na sua vida, hoje, o que eu posso fazer que vai me direcionar, que eu vou conseguir dar um passo a mais em direção dos meus sonhos barras objetivos. É isso que você precisa entender. A partir do momento que você fizer isso, as coisas vão começar a clarear mais, você vai começar a entender melhor o que você pode fazer, vai parar de se culpar tanto, porque as coisas estão dando errado e você não consegue ter resultados melhores. Eu sempre costumo falar, quando a gente começa a buscar algo diferente, vai ter duas vias. Vai ter você focar na solução de qualquer problema que aparecer ou você focar no problema em si. E é isso que você precisa ter na sua balança ali, saber pesar. Porque os problemas vão acontecer, os erros vão ter e você precisa aprender a direcionar isso. O que eu posso fazer para diminuir os erros ou quando eles aparecerem eu conseguir superar esses obstáculos? E eu chamo e considero isso como resiliência. Você está em constante movimento e apesar dos erros, você está conseguindo direcionar em relação aos seus objetivos, daquilo que você quer alcançar. Você aprende que vão ter erros e você vai buscar se adaptar a eles. Tem dois padrões e dois pontos fundamentais que você tem que entender para utilizar eles de uma forma mais rápida na sua vida. Vão ter os erros, como eu falei. Aí é o que você precisa diferenciar, aonde você vai focar suas energias. Se você focar suas energias no erro, no que deu errado, no que você não conseguiu, a sua mentalidade vai se fechar e você não consegue buscar soluções para resolver. Agora, meu amigo, quando você tem uma mentalidade aberta, uma mentalidade de resolver problemas, de encarar ele de frente, as coisas começam a clarear. A sua mentalidade se expande e você começa a focar. Em vez de focar no problema, você foca em como resolver. Tá, aconteceu? O que eu posso fazer para solucionar ele? E é isso que você tem que fazer a partir de hoje na sua vida. Comece a focar desde já na solução de qualquer problema que apareça. Você vai ver como você vai conseguir ter muito mais resultado na nossa vida a partir de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha gostado, tenha te ajudado a alavancar um pouco mais os resultados e direcionar você para aquilo que você mais quer ter. Vai ter muito conteúdo bacana aqui no canal daqui para frente, e muito conteúdo relacionado àquilo que eu busco trazer sempre para vocês, que é contato com a natureza, conexão com a natureza, com a vida no campo, com a simplicidade. Eu vou trazer demais esse conteúdo para vocês, porque é aquilo que eu gosto. E quem quiser se conectar, está de coração aberto, venha fazer parte aí da nossa família. Se inscreva aqui no nosso canal para estar por dentro de todos os conteúdos. Deixa aqui abaixo nos comentários sugestões dos próximos vídeos que a gente pode estar trazendo aqui para esse nosso bate-papo que eu costumo trazer, bate-papo evolutivo, que é isso que eu espero, que a cada dia eu consiga de uma certa forma evoluir um pouquinho mais e transformar essa evolução para cada um de vocês aí também. Se fez sentido para você, deixa seu comentário, qual que é o tema do próximo vídeo. Deixa seu like se fez sentido para cada um de vocês também. Apoie aí o nosso canal. E para você que gosta realmente do contato com a natureza, da vida no campo, venha conhecer um pouquinho mais da Meraking, da linha de produtos nossos da Meraking. Então clica no link que vai ter na descrição aqui do nosso vídeo. Vai lá, acompanha um pouquinho a nossa página, faça o seu pedido que nós enviamos para o Brasil todo. E eu vou ficando por aqui, acompanhe, fique por dentro de todas as novidades, nós traremos bastante conteúdo, bastante vídeo aqui, e eu espero de coração que vocês gostem. Deixa aí o seu comentário, o seu apoio. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.